Através dos cursos de treinamento profissional realizados pela Captura RH, você adquire capacidade para inserir-se no mercado de trabalho com melhores rendimentos e estabilidade no seu trabalho. Venha para a Captura RH e garanta seu futuro profissional. Captura RH. Tecnologia e inteligência em recursos humanos. Através dos cursos de treinamento e inteligência em recursos humanos. Se inscreva no canal e ative o nosso conteúdo no seu canal.